Fala galera! Além de Proplayer, agora eu também sou escritor. Então, compre já o seu livro no link abaixo e nas melhores livrarias. Espero que vocês gostem. Yo! E aí, como é que vocês estão? É a primeira do dia, gente. A primeira do dia é pra dar aquecida, então precisa ter um veiga. Pra dar aquela... Aquele tchan. Ganhamos o AP? Ganhamos o AP! Eu não gosto desse matchup. No começo. Eu não gosto de ver o Andre A, seu early game, na real. Poxa, teve todo o trabalho pra desviar, hein? Isso vai dar ruim. Oh, não. Ah, nem Zonias. Eu errei tudo. Foi gostoso da letalhaço. Nossa Senhora. É prazeroso. Tô parcialmente bom. Obrigado. Eu espero que a gente consiga alguma coisa. Opa. Nossa. Opa. 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 Eita. Cadê o bode? Onde veio esse bode? Que isso? Opa. 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 Não tem vergonha na cara não. Não tem vergonha na cara não. Foi do Kha'zix, eu dei esse demônio. Esse é fora da fight. O Kha'zix, eu cubro. O Kha'zix, o Kha'zix, eu cubro. Morre! Pode estar vindo. Boom, baby. O melhor counter de Vaigar é bota de ME. Eu vou sair do stun. Não adianta tentar tankar o Dana, tem que sair do stun. O melhor jeito de tankar o Dana é desviando. Sua Kyo, você vai me derrubar. Fiquei 0 barra 10 MD10, mas não se desanime, a vida é assim mesmo, as vezes a gente fica 10 barra 10, as vezes a gente fica 0 barra 10 Faz parte, o importante é se não desanimar, eu não sei, eu não quero abusar da sorte, acho que vou banir Kha'Zix dessa vez Cara, eu vou ficar muito triste surfar em Veigar, sabia? Eu não acho que ele é roubado, eu acho que ele é muito balanceado, só que as pessoas reclamam de champions que dão muito dano geralmente Só que o Veigar tem muito counterplay Ai Camille Mas que inferno, todo jogo, se eu não banir Kha'Zix vai ter Camille, se eu não banir Camille, se eu banir Camille vai ter Kha'Zix Não aguento mais Que espelho que usa, será? Ah, vamos pensar, eu posso usar o livro aqui também Eu posso super usar o livro, cara O livro vai ser muito bom, porque eu posso tro... Se bem que eu vou de Ghost de qualquer forma, né? Não, eu vou com esse livro pra sair do Jarva Eu vou de livro, não quero saber, eu vou de livro Eu vou de livro, livro é roubado Cometa, gente Livro é bullshit, falando pra vocês Esse livro, você só não usa se você se beneficia muito de outra coisa Reduzir o cooldown da summoner spells em 25% só por pegar a runa Vocês não estão entendendo quão forte é isso no jogo competitivo Não estão entendendo É o cúmulo do cúmulo Você poder pegar isso sem tomar punição nenhuma Praticamente Você perde o quê? O cometa Vem, meu flash volta antes Eu tenho o quê? Livrinho E é o quê? Roubado Minha boss trem acabou de matar Por quê? Porque eu tenho livrinho Ah é? Livrinho? Você ganha um cronômetro de graça também E uma bota de graça também Nossa senhora Por quê? Agora Deixa eu ler Miss de elimination Deixa eu ler Passam A Deixa eu ler O que é isso? Tô matando gente, nem tô vendo. Ah! Não, 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 não Qual a chance é essa no seu combo, filho? Ah, meu 7-1. Ah, o Min não defendeu o amigo. Aduca! Hehe. Ah! Ah! Uau! Fui gostando de experiência. Bate um. É, hora do Darius. De livrinho, obviamente. O livrinho é roubado, eu vou poder ir de Darius e de Ignite por causa do livrinho. Oh, Shirt, tá fazendo item! É, surgou muita mana. Ah, não. Broken. Pode nerfar. Riot. Alguém liga pra Riot? Tchê. E Mor? Vou te matar, ó. Tchê. Tchê! Temor, invadum! Tchê! 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 Ah não Socorro Oh 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 E aí E aí E aí E aí E aí Dependeu muito, eu acho Não, vamos tentar cair na cena de flat 1, gente, na vida de 10 Música